Música Bem vindos a mais Ficado Prestes No programa de hoje vamos falar sobre quadrinhos nacionais Eu já fiz mais de 30 programas específicos sobre vários quadrinhos nacionais Aqui eu pego de 3 a 5, 6, no começo pegava um monte Mas dessa vez vamos tentar fazer um jogo rápido pra não me enrolar demais Porque eu sempre acabo me enrolando Então vamos pra eles Crônicas de Rilé, Nas Profundezas da Loucura, do Douglas Freitas com Amaury Filho Aqui a gente tem Love Kills, do Danilo Beirute E por fim, Draconian, do André Freitas e do Paulo Cesar Santos O capítulo Jus Solis, Jus Sanguinis E vamos começar com o Lovecraft O HP Lovecraft, pra quem acompanha o canal sabe que eu gosto bastante dele Fiz artigo sobre o autor Acho que no quadrinho de questão ainda não, mas no Tapioca Mecânica Li grande parte da obra dele Que foi publicada principalmente pela editora Edra Mas agora outras editoras publicaram também Isso acontece, essa onda Lovecraftiana Que veio nesses últimos 5 anos principalmente Mas desde a década de 2010 Acho que começou a aparecer isso Se deve a ter entrado em domínio público a obra do HP Lovecraft Então, depois dos zumbis do início dos anos 2010 Agora de 2015 pra cá A gente tem, em vez de Lovecraft, já tem ursinhos de pelúcia E não é à toa Isso tem coisas boas e ruins Coisas ruins, óbvio que vem um monte de coisa produzida Várias pessoas estão fazendo referências à obra de Lovecraft Seja em quadrinhos, cinema, literatura Como eu disse, bichinho de pelúcia Jogos de tabuleiro, jogos digitais Mas quando vem muita coisa É difícil filtrar Mas também vem obras Boas obras foram publicadas por causa disso Boas obras foram produzidas Por causa desse imenso número E uma delas é essa Crônicas de Hilenas Profundezas da Loucura É um quadrinho nacional da Editora Script Eles já tinham lançado antes Ano passado E eu cheguei a fazer um vídeo no canal Um quadrinho que na verdade eu nem gostei tanto Que é o próprio Douglas Freitas Escreve o roteiro Mas com Alice Monstrinho Que é a testemunha Baseado na obra de Dagon No conto de Dagon Que é de 1919 Se não me engano Do Lovecraft E naquela obra Eu achei a história muito Travada na referência Ela quis fazer uma adaptação Do conto do próprio Lovecraft E não simplesmente se inspirar Nos seus escritos Então ela fica meio travada Ela não é tão boa Nessa história As profundezas da loucura É uma coisa completamente diferente Que poderia ser Se a gente estivesse nos Estados Unidos Com certeza isso aqui seria o início De uma grande série Eu tomei nessa pegada Depois de ler Reler The Walking Dead Mas isso aqui poderia ser uma série Muito fácil De vários números De pelo menos Dez edições norte-americanas Sem brincadeira Mas qual que é a história? Antes de eu ficar Tecendo vários elogios Aqui a gente vai acompanhar A que começa com a cidade de Rilé Acho que a contracapa A capa completa Faz um panorama muito interessante disso É o Cthulhu Finalmente acordando do seu sono profundo Na cidade de Rilé Nos mares Do sul do Pacífico E ele está vindo Para destruir a humanidade Quando ele acorda Esse grande deus antigo Ele produz loucura Nas pessoas Naqueles que vêm Naqueles que ficam sabendo Naqueles que vêm pela televisão E aí a humanidade se divide Entre os loucos Ensandecidos completamente Entre aqueles cultistas Que vão começar A pregar na porta De igrejas E eu estou falando Zoando Porque eles pregam em qualquer lugar Com seus seguidores Sobre outros grandes deuses Como Nirlatotep Que vai voltar E vai destruir tudo de uma vez E os sobreviventes Aqui um desses deuses antigos Que quando esse aqui chegar Esse aqui eu acho que é o Yog-Sogoth Bem, é difícil falar E na língua humana É impronunciável Mas é um desses deuses cósmicos Do Lovecraft E se ele chegar na Terra Simplesmente ele destrói tudo Mas enfim Tem outros deuses Antigos aqui E essa Essa capa Vai mostrar o Cthulhu Sentando em Providence Na cidade Em berço do Lovecraft E ele resolve fazer de lá A sua nova morada Tomando conta de todas as pessoas A gente na verdade A gente acompanha A história de uma garota A Alice E ela tenta sobreviver Nesse novo mundo E a única motivação dela É proteger o irmãozinho Que ela tem E que para quem conhece A obra de Lovecraft Ou na verdade Para quem conhece Todo esse universo Fantástico De deuses cósmicos Que vai povoar Não só Lovecraft Mas outros autores Anteriores E posteriores Num grande apanhado Que revisionista Vai fazer A gente sabe quem que é Esse garotinho De capuz amarelo Mas isso não Não é um detrimento A obra Porque existe uma pegada Bem interessante Num roteiro Com um ritmo bem legal De sobrevivência E quando eu falo Que eu me lembrei De Lovecraft De The Walking Dead É bem esse cenário Que a gente encontra Mas ao invés de zumbis São esses cultistas Que estão por todo lado Ou mesmo os caras Que começam a negociar Com os sobreviventes Para eles sobreviverem Negociar o corpo Das pessoas Ou qualquer serviço Que eles possam prestar Esse é o cenário básico De qualquer mundo Pós-apocalíptico Bem legal Achei muito envolvente A história Essas cores Sempre o amarelo E vermelho Como cor básica Com muito contraste Esse amarelo Meio podre Com o vermelho Do sangue Do ódio Demais Gostei Gostei mesmo Eu tô Eu acho que eu exagerei O quanto eu gostei Dessa história Mas isso também É muito porque eu gosto Do universo do Lovecraft E eu queria ver Esse cenário criado Do mundo pós-acordar Do Rotulo Numa continuidade Numa série de quadrinhos Num livro talvez Além disso A gente tem o glosário Lovecraftiano Bem conciso Mas preciso Em todas as referências Que os autores trabalharam Algumas imagens extra A galeria dos artistas convidados Com artes sensacionais E diferentes formatos Diferentes referências É uma revista Realmente que a script Foi além Gostei bastante É uma boa homenagem A obra desse terror cósmico E do Lovecraft A gente vai pra Vampiros As outras duas obras São de Vampiros E começo com Lovekills Do Danilo Beirucci Danilo Beirucci Acho que todo mundo conhece É um dos maiores Quadrinistas brasileiros Talvez maior Assim no sentido De ser mais reconhecido Ele tem algumas obras Que eu inclusive Já falei Já falei aqui Ele está trabalhando Tanto na DC Quanto na Marvel Ele tem alguns trabalhos Mas ele começa Com Necronauta E Bando de Dois Acho que são duas Duas histórias seminais Pro Danilo Beirucci Que ainda existe Pra comprar A Necronauta É da Zrabatana Eu não lembro se Bando de Dois De que editora Que é Bando de Dois Mas ambas Eu já falei no canal Em outros vídeos Anteriores E pra quem é mais recente Nos quadrinhos Ele também é muito conhecido Por Astronauta Ele que deu todo o start Nessa iniciativa MSP Então é realmente Um quadrinista importante Para o mercado nacional Importante para o cenário De quadrinhos brasileiro E ele tem uma arte muito boa Um roteiro muito bom E uma narrativa muito boa Como todas as revistas Que eu já falei E como essa Que foi lançada pela Darkside É a segunda revista Que ele lança pela Darkside Ano passado Na verdade em 2018 Ele lançou Era uma aventura policial Com envolvimento da máfia Da Yakuza No bairro da Liberdade Eu não li essa história Chama Samurai Shiro E venceu a Gakimix De 2019 Essa aqui foi lançada No finalzinho de 2019 E talvez vença algum prêmio Agora em 2020 Quem sabe Mas Não sei se é pra tanto Mas ela é muito interessante Vai contar a história De uma vampira Tentando sobreviver Na cidade de São Paulo Ela acaba conhecendo Uma pessoa Um ser humano Que resiste aos poderes De influência dela E isso vai causar Uma certa fascinação E tentar descobrir O que está acontecendo Mas em meio a isso Tem uma disputa Por território Entre outros vampiros E um antigo vampiro Que aparece Pra causar a guerra Entre todo mundo Uma luta por sobrevivência É uma história É uma história Se você for ver Bastante simples Mas que contada Ao longo de 240 páginas Ela não fica cansativa Por que ela não fica cansativa? Porque isso aqui É um filme O Danilo Beruti Ele tem Como eu disse Um domínio de narrativa gráfica Sensacional Os quadrinhos Que a gente está vendo Aqui Na verdade O quadro a quadro Que a gente lê Nada mais é Do que um Um storyboard A gente está vendo O enquadramento Cinematográfico E um movimento De câmera Que dá Esse ritmo narrativo Pra história E é muito legal Eu acho que caberia Muito num filme Um filme até Barato de se fazer Daqueles filmes Que você É um filme trash Pode ser um filme trash Com baixíssimo orçamento Mas dá pra fazer Uma coisa muito boa também Mesmo Sem gastar muito Muito investimento Bem legal Assim Tem até umas Umas referências Tem até uma hora Que ela está vendo Tipo um Discovery Channel Da vida Ou um Animal Planet Sobre animais E como eles são Territorialistas Isso vai fazer Uma rima Narrativa Bem Bem clara Com o que está ocorrendo Nessa Nessa história De Love Kills Legal É Eu acho que Se vocês quiserem Ver alguma coisa Mais Diferente Do Danilo Beirute Essa Love Kills Vale bastante a pena Como eu disse É um terror Ele tem todo Um acabamento gráfico Sensacional Que só Darkseid Traz pra gente Na encapadora Eu gostei muito Do design Desse amarelo e preto Caiu Muito bem E é uma história Bem bacana Gostei Mesmo Dessas Dessas duas E agora A gente vai pra Draconian Draconian É do André Freitas Com o Paulo Cesar Santos Os dois Eles vêm fazendo Ou melhor Vêm revisitando O universo De Draconian Já faz bastante tempo As primeiras histórias Elas foram publicadas Na Dragão Brasil Lá nos anos 90 E aí Ela tem Eles tiveram vários Encadernados Histórias maiores Histórias menores Histórias Contos Compilados Numa mesma Numa mesma edição Todos eles Eu falei Aqui no canal É um universo Que vai beber muito De vampiro à máscara Né Desse universo Criado pelo Storytelling Do universo Da White Wolf Porém Tem uma identidade própria Né Eu Falo que tem Essa referência Porque é a referência Que eu tenho Do universo Vampiresco Fora aquela Clássica Do Drácula Mesmo Underworld Pra quem Pra quem lembra Do filme Da série de filme Ela chupa Completamente Do World of Darkness Mas assim como Underworld Aqui a gente tem Uma reinterpretação Desse universo Uma recriação Num universo próprio E o universo De Draconian É muito legal Mas Essa história Passou pelo Ela foi Lançada Graças ao Catarse E tal Mas essa história Simplesmente Não me pegou Ela tem Ela é maior De todas Que já foram lançadas Tem Quase São 56 páginas E vai contar A história De um grupo De vampiros Ao longo Da década De 60 Mas é uma história Muito palaciana A gente vai acompanhar A alta sociedade Europeia Na cidade de Mônaco Se encontrando Confraternizando Tem personalidades Do esporte Do cinema Que vão aparecendo De tempos em tempos Vão se envolvendo Vão se envolvendo Com esses vampiros Mas O que O que não pegou Foi justamente Que fica muito Nessas intrigas Entre pessoas Entre pessoas Da alta classe Muito pouco De vampiro Pra mim Parece que eles Estavam querendo Tanto proteger A máscara deles Pra eles não serem Reconhecidos Como vampiros E existe dentro Da trama Essa ideia Que eles Se esconderam Tanto Que aqui A gente não Leu uma história De vampiro Tem dois Ou três Momentos Que vão Remeter a isso Mas ao longo De 60 páginas A história Fica muito Muito lenta E desinteressante Eu acho Que ela poderia Ser Ocorrer Em metade Desses Dessa Desse número De páginas Que seria muito Mais Mais proveitoso Talvez Trouxesse um ritmo Mais envolvente Mais interessante Do que esses Vários elementos Esses vários detalhes Que no fim Não são importantes Pra trama Acho que faltou Um trabalho De edição De tirar alguns Excessos Desnecessários Ou então Fazer uns direcionamentos Mais interessantes Pra tornar O O envolvimento Da história Com o leitor Um pouco maior A arte Porém Que é legal A arte Do Paulo César Ela é muito Mais clássica Na composição Dos personagens No detalhe Dos Dos Cenários Eu acho Que na verdade O detalhe Dos cenários São os que mais Se ressaltam No traço dele Essa página Acho que Caracteriza Bastante isso Mas Como vocês podem ver Até Existe um excesso De quadros Em cada página O que deixa E excesso de texto Uma perborragia Muito grande O que deixa A leitura Muito lenta E chata Mas Enfim Pra quem Acompanha O universo De dracônia Ela compõe Uma parte Da trama Interessante Parte Da trama Do universo Que foi criado Por esses dois autores E aqui vai Uma É um final De vídeo Um tanto quanto Chato Porque o Paulo César Santos Ele infelizmente Morreu no início De abril Desse ano Ele era Um quadrimista Que fez vários trabalhos Além de dracônia Eu conheci ele Em alguns eventos Recorrentemente Eu encontrava ele Em eventos E era uma pessoa Era uma pessoa Bastante bacana Se você perguntar Pra qualquer um Dentro Desse meio Que conhece O autor Sabe Como ele era Ele era legal Tinha Vários projetos Pra frente E ele deixou A gente De uma forma Bastante abrupta Eu não posso dizer Que eu era um amigo dele Eu conheci ele De eventos Eu encontrava com ele Conversei com ele Uma vez ou outra Em algum comentário Pelo Facebook Então eu não era próximo Mas era uma pessoa Bastante Que eu achava Bastante importante Que eu Que eu acompanhava O trabalho Dracônia Como eu disse Eu venho lendo Desde o Desde o início Deles Na verdade Eu redescobri O Dracônia Com os volumes Com as histórias Publicadas Posteriormente Pelo Catarse Porque eu já Comprava Dragão Brasil Nos anos 90 Mas enfim Felizmente Ele nos deixou Mas Deixou uma obra Bem grande Dracônia Essa Jus Solis Jus Sanguinis Não é O melhor Que o Paulo César Nos trouxe Existem Muitas outras obras Que eu já falei No canal Aqui inclusive Que são Mais interessantes Mas ainda assim Ele deixou um legado E eu espero muito Que Dracônia Continue Por Por um bom tempo A série Irmã de Dracônia É Osman O Paulo César Também trabalhava Nela Ele fazia uma arte Completamente diferente Ele dava Uma identidade Visual Completamente diferente Para Osman Que tem vários volumes Também Acho que são Três Já foram lançados Espero que ambas Histórias Continuem Infelizmente Não com o Paulo César Mas que continuem Até para honrar Esse legado Do Paulo César E claro Do André Farias E dos roteiristas Que compõem Esse universo E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assine o canal Assine o Chopeado Presto No Facebook Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio E comentem Se vocês já leram Dracônia Love Kills E Nas profundezas Da loucura Gostam Desses autores Não gostam Leram isso aqui Não leram O que vocês têm Para comentar Sobre cada uma Dessas revistas A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos Obrigada Segui E E Obrigado.